O LOBO E A GARÇA FÁBULA DE MONTEIRO LOBATO CONTADA POR JESCA IANKOSKI Um lobo, ao se entalar com um pedaço de osso, combinou com uma garça para que esta colocasse a cabeça dentro de sua goela e de lá pudesse retirá-lo. Em troca, teria de lhe dar uma grande quantia em dinheiro. Quando a garça retirou o osso e exigiu seu pagamento, o lobo, rosnando, ferozmente exclamou. Ora, ora, você já foi devidamente recompensada quando permiti que sua cabeça saísse a salvo de dentro da minha boca. Você foi muito bem paga. Moral da história Ao servir a alguém de má índole, não espere recompensas. E ainda agradeça caso mesmo vire as costas e vá embora sem lhe fazer mal algum. E aí, o que você achou dessa história? Se você gostou, não se esqueça de curtir e seguir este podcast no seu player favorito. Beijos e até a próxima história. Beijos e até a próxima história.